Lindo apartamento para locação no centro de Cornelio Procopio, no Calçadão, próximo do Banco do Brasil e do Magazine Luiza. Imóvel mobiliado. O apartamento tem uma sala com sofá, televisão com sky, dois quartos, sendo que um quarto tem cama de casal, outro quarto tem armários, cozinha com armário, congeladeira, fogão e micro-ondas, lavanderia com baixa de lavar roupa e um banheiro completo, para você morar bem, morar no centro de Cornelio Procopio.